Música Eu vi esses tempos num site que se diz um site apologético, uma afirmação extremamente absurda. Com base em Oséias 2.11 que diz assim ó, Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas suas festas fixas. Com base nesse texto, esse site que se diz de um ministério apologético, não se constrangeu em dizer que nesse texto de Oséias 2.11 Deus profetizou a abolição do sábado. Eu posso garantir para você com base na Bíblia que esta interpretação é bem mentirosa. Não sei se fruto da ignorância ou fruto de uma mente má-intencionada. Por quê? Quando você lê o contexto, você vê claramente que Deus não é contra as festividades religiosas e contra o dia de sábado que Ele mesmo estabeleceu. Em que contexto Deus ia acabar com essas festividades? Vamos ler a partir do verso 10, é algo tão simples. Analisar a Bíblia no seu contexto. Pois agora vou expor a sua lacívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas o matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos balins. Ela se enfeitou com anésis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. O contexto fala claramente que o povo de Israel, a noiva, a esposa de Deus, se rebelou contra Deus. Estavam misturando o que era festivo e sagrado com a impiedade e idolatria deles. Então Deus está falando que iria castigá-los, permitir que eles fossem levados cativos, e aí obviamente no cativeiro eles não iam poder celebrar as festas religiosas e muito menos o sábado do sétimo dia. Então usar esse texto para falar que Deus aboliria o sábado, olha, com todo respeito, é uma falta de respeito com o texto bíblico e se constitui, obviamente, numa interpretação bem mentirosa. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Namira da Verdade e inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Namira da Verdade, tá bom? Um grande abraço!